Atenção, programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Rasta News Não sei nem o que significa vocábulo, vocábulo. O mesmo atributo, o mesmo conceito, o belo. Como eu cheguei neste mundo muito depois do início dessa conversa, para tentar falar sobre o belo, vamos precisar voltar. Mas não necessariamente para o início de tudo, mas para o momento onde eu me dei conta de verdade que essa conversa já existia em todos os lugares, em todos os cantões da humanidade. Em níveis diferentes, é verdade, e em diversos graus de degeneração. Eu me lembro muito bem, ali por volta de 2013, quando eu e os meus embaixadores passávamos pela dificuldade de ter que trabalhar. E para financiar o aluguel do nosso barraco, nosso coentro no feijão, a gente tocava nas festas brasileiras mais galerosas de toda a América. Eventos esses habitados por guerreiros e bárbaros level 18 do mundo real, onde é evidente que abunda a força e constituição visíveis ao se conhecer e apreciar a realidade de quem já comeu o pão que o diabo amassou e que hoje quebra pedra, granito e cimento o dia inteiro para melhorar as suas condições. Mas onde há também, muito frequentemente, uma certa limitação do imaginário no repertório. Por exemplo, quando você vai lá e diz que toca piano, já te chamam de maestro. E eu nem sou maestro e nem o meu nome é linguiça. Sou linguiça e o meu nome é maestro! E ao verem que você é um cabeludo barbudo, automaticamente já te dão o apelido de Jesus pro cara. Parecido com alguns de vocês da direita brasileira que acham que eu pareço com qualquer outro cabeludo metaleiro que tem por aí. Quando vocês mesmos são iguais a qualquer funcionário público que eu já encontrei. Verdade seja dita. Tudo muito pouco criativo e foi assim que eu terminei sendo chamado de Jesus e de maestro pelo nosso cantor na banda Tequila com Limão, na qual apresentávamos um repertório com muita swingueira, a rocha e parangolé. Onde eu descobri que a diferença entre parangolé e extratovários é apenas o efeito loirinha, aquela tendência boba a cair em qualquer breguice musical só porque ela vem cantada por uma galega europeia de piruzinho. Mas apesar da falta de pretensão e da abundante simplicidade, foi com o meu chefe na Tequila com Limão que eu me deparei pela primeira vez em minha vida com a universalidade dessa questão tão complexa e filosófica sobre o que é o belo. Quando ele, certa vez, chegou e me disse Aí eu me aproximei dele e disse Eu lhe disse que não haveria problema nenhum, que eu poderia aprender a música. Daí, ele me deu o nome da música. O nome dela é Lepo Lepo. Escuta lá, Jesus. Muito bonita essa música. Disse, eita, Jesus. Aí eu cheguei em casa e quando escutei a música, percebi que era um caso muito complicado. Muito complicado mesmo. Muito complicado, mas muito complicado mesmo. Assim como o meu conterrâneo, Arreando Suassunga, ao ter ouvido o adjetivo genial ser usado para qualificar Chimbinha do Calypso, o Mark Knopfler do Pará. Então, se você gasta o adjetivo genial, se você gasta com Chimbinha, o que é que eu vou dizer de Beethoven? Eu fiquei pensando, se o Lepo Lepo era muito bonito, o que é que eu ia usar quando eu entrasse na Capela Sistina? O cara gastou o adjetivo assim como se nada, né? Mas foi graças àquele momento que eu comecei a me perguntar Será que bonito e belo são a mesma coisa? Será que eu uso o belo para uma coisa, mas o bonito para aquela coisinha mais ordinária? Não demorou muito para que os psicotrópicos e psicodélicos que eu usava naquela época transfigurassem todo esse surrealismo em um sonho muito vívido e muito louco, que anotei e me recordo até hoje. Estava eu andando ali por uma floresta, quando avistei uma figueira, mas em vez de um extravagante restaurante paulista, havia uma cratera e ali, sentado abaixo da árvore, na beira da cratera, estava ninguém menos do que Dostoiévski. Eu olhei para o Dostor, sua barba frondosa, seus olhos pequenos, e perguntei o que era aquela cratera ali. Ele me respondeu, Isso aqui, meu rastro, é o buraco da modernidade. E com o guarda-chuva, ele me puxou para dentro do buraco. Era um buraco sem fundo. E, durante a queda, eu podia olhar para as paredes do buraco. E nelas, eu vi, como numa tela, em projeção, todo tipo de coisa horrorosa. Vi a execução de Luiz XVI, a humilhação de Maria Antonieta, vi os julgamentos de Moscou, vi campos de concentração, vi o Holodomor, a fome na China, vi a construção de Brasília, e vi jovens de calcinha na bundinha, num tributo à Skid Row no manifesto. Eu virei para o meu anfitrião e pedi para que parasse. Ele me mandou, então, segurar numa raiz que saía ali da parede do buraco. E foi como um estilingue. Eu puxei na raiz e ela, nos arremessou de volta para o topo da figueira, de onde víamos toda aquela terra desolada. Eu, então, perguntei para ele, Rastão, por que tudo tão feio? Ele me respondeu, Ora, meu rasta, um dia ficou proibido saber o que era ser bom. E eu perguntei, E o que sobrou? Ele me respondeu, Os bonzinhos. Acordei com essa coisa estranha na cabeça, do belo versus o bonitinho, o bom versus o bonzinho, e senti que havia algo de errado que não estava lá muito certo nesse negócio de beleza. Quando se fala em beleza, o assunto sempre termina tangenciando. As pessoas tendem a focar em duas formas, né? A beleza humana, aquela que muito confunde o homem ao longo dos séculos, né? A queda e os hormônios frequentemente deixam o homem à mercê de um comportamento bovino, que confunde, embaça e desvirtua os seus sentidos, muitas vezes deixando de reconhecer belezas sublimes e apreciando apenas um grotesco rabo de saia. A outra questão, está bem menos afetada pelos hormônios, mas não é menos confusa, por conta de nosso intelecto mal ordenado e pelas nossas ideologias, a tal da beleza na arte. Na arte, o belo participa de maneira dupla, emergindo das mais belas e variadas inspirações e emanando através de obras criadas pelos homens, cuja beleza ganha vida própria. Para nós, muitas vezes não é claro se a obra reflete a beleza de sua inspiração de maneira precisa. Nem sempre podemos saber se a inspiração era tão bela quanto a arte feita pelo artista, né? Imagina lá a galera desenterrando o busto de uma Helena de Troia e termina que ela era uma troça. Parecia uma alaúrsa. Como é? Parecia quem? É difícil até mesmo dizer se a inspiração veio de uma beleza assim tão infinita e divina que o homem seria até incapaz de representar. É por esses e outros motivos que, embora consigamos mal e porcamente explicar por que algo é belo, como fazem os críticos, nenhum argumento desses é realmente capaz de convencer alguém a achar algo belo. E as melhores críticas terminam existindo, assim como a invocação da beleza de Helena de Troia, como obras de arte em si mesmas. A beleza na arte também nos permite contemplar e admirar as diversas virtudes humanas. Na Era de Ouro de Atenas, Aristides o Justo foi representado e lembrado por seu caráter e liderança na obra de Heródoto, quando a história era a arte e não uma mera fofoca velha de antropólogos bêbados no vinho da ideologia. A beleza também pode evocar a presença de certos sentimentos, como a majestade da Segunda Sinfonia de Elgar, ou os sentimentos bucólicos de ecofilia e alegria robitesca de uma vida simples na natureza, evocada por Beethoven em sua Sexta Sinfonia, que vai dar alegria ao chegar no campo. Passa por uma cena no Riacho, contempla ali a alegria de uma reunião de camponeses e passa por uma rápida e violenta tempestade, terminando com a linda canção de um pastor durante a calmaria. A beleza também pode expressar aquilo que consideramos exemplar, pujante, atlético e vigoroso, e sempre gerou admiração entre os homens. No mundo antigo, podemos falar sobre os atletas gregos que tiveram suas virtudes físicas retratadas por policletos em suas esculturas. E nos tempos atuais, não podemos deixar de lembrar de Renato, um exemplo do que consideramos o nosso ideal de virtudes estéticas, atléticas e intelectuais ao longo dos séculos. Um homem que nos remete a um período de beleza clássica, de formas esculturais, másculas, anatômicas e exuberantes. Uma beleza livre dessa maromba cheia de anabolizante e hormônio de cavalo, que vocês ficam usando hoje, tentando parecer um Conan, mas terminam com o quê? Com o rosto esmilinguíno, o ouvido expurgando e peitinho de mocinha. Por sua beleza e seu ímpeto combatente, Renato foi celebrado através da música pelos embaixadores escolásticos do samba, os academicss de Milton Friedman, no samba, o homem mais bonito deste mundo. Dizem que a beleza habita o mundo das ideias De onde consola a vida dos mortais Vejam só vocês, a canção fala sobre a beleza como algo que habita o mundo das ideias e que consola a vida dos mortais. Referências filosóficas muito certas e muito verdadeiras. Desde os tempos mais primórdios, quando os filósofos amavam mais a realidade do que a galhófa existencial, suicida e putanheira, o belo estava ali, figurando entre os transcendentais do ser, junto à verdade e à bondade. Para os antigos, como Platão e Plotino, o belo era um fim em si mesmo, um valor final, um absoluto. Ou seja, razão suficiente para que busquemos alguma coisa, assim como buscar o que é verdadeiro ou buscar o que é bom. Obviamente, esses transcendentais estavam todos presentes na divindade e não foi muito difícil para a cristandade perceber que isso era mais certo e ainda muito mais verdadeiro a respeito de Deus Pai, ato puro, Criador do céu e da terra. Ou seja, de tudo o que é verdadeiro e bom neste mundo. Como verificado pelo próprio Criador ao tirar o sétimo dia para uma divina vadiagem contemplativa. Mas a realidade nossa, aquém da perfeição dos universais, tem seus limites e problemas. E embora a busca do bom e do verdadeiro sejam mais evidentemente justas e necessárias, uma análise sobre a tal beleza vai nos mostrar muita porcaria acontecendo por causa dessa busca. Ninguém há de se esquecer da guerra sangrenta e bovina travada por conta de uma tal de Helena, onde pereceram tantos heróis nobres e valentes a cada vinda da aurora com seus dedinhos cor-de-rosa. Ou quem vai se esquecer da beleza de Capitu dos olhos de cigana, oblíquo e dissimulada, capaz de transformar um seminarista medíocre em um potencial assassino. Definitivamente é algo de traiçoeiro na busca da beleza, como vai provocar o filósofo ruivo dos dentes charmosamente imperfeitos, Rogerinho Scruton. A verdade é que a modernidade que já largou a cruz e a filosofia para procurar divertimentos mais extravagantes, como o dualismo cartesiano e, consequentemente, o bônus das poderosas, se coloca essas perguntinhas bonitinhas mais ordinárias oriundas do poço de argumentos injustos do capeta. Algo com que os nossos medievais não perderiam muito tempo. Afinal, viver e a busca da santidade eram uma e a mesma coisa. Mas no nosso mundo, um rostinho bonito é a expressão de uma perfeição. Maravilha! Mas um rostinho bonito movido por um caráter malévolo gera vários problemas, como foi o caso de Anatar, o nosso famoso Sauron, que uma vez foi muito belo e formoso e saiu distribuindo presentes poderosos e maravilhosos por toda a Terra-média. Até que se deixou ser capturado pelos Númenóreanos e, de dentro do cárcere, seduziu o reino quase inteiro e fundou a primeira maçonaria da Terra-média, deixando apenas Elêndio, seu filho Isildur e um grupo pequeno de gente normal que teve que fugir dessa suruba gnóstica que transformou a ilha de Númenor em uma noite na Augusta. Acontece que o mal, meus amigos, longe de ser um ente, é uma falta e um grande mal pode ser apenas aquela mentirinha ali escondida no meio de um monte de perfeições, algo que é especialmente verdadeiro a respeito das discussões que se travaram na modernidade com o projeto iluminista. E a tal estética, hein? Que dizem ter sido utilizada pela primeira vez pelo tal do Alexander Baumgarten, mas acerca da qual o inquérito já datava pelo menos desde o terceiro Earl de Chatsby, discípulo de Locke e iluminista muito Locke. Como a própria palavra sugere, a estética coloca uma ênfase muito grande nas sensações do observador e sugere a busca de uma tal de arte pela arte, um tal interesse desinteressado oriundo da razão. Essa ênfase, associada a uma suspeita sinistra e velada de uma certa malignidade do mundo material, nos trará coisas como a beleza está nos olhos de quem vê e submeterá a tal estética como disciplina filosófica aos diversos sistemas que explodiram em abundância na Terra após o século XVIII, como o projeto kantiano, que achava que essa busca desinteressada levaria o homem através da razão ao tal imperativo categórico. Desejo toda a sorte do mundo a esse projeto tão elegante e iluminado, mas a vinda do século XX e seus milhões e milhões de mortos como concretização deste futuro maravilhoso me fazem pensar algo de errado não está certo. Pois bem, foi a partir daí que se concretizou essa separação entre as tais belas artes e as artes utilitárias. Essas são apenas as primeiras consequências de um mundo que resolveu fazer da heresia uma nova ortodoxia de tarados. Já Rogerinho Scruton escreveu um livro de várias folhas onde debateu exaustivamente sobre o que seria o belo. Apesar de herder o homem espacial desse projeto iluminista, à direita dos cheiradores de suruba de maio de 68, mais à esquerda da cruz e da escolástica, Scruton demonstrou um espírito muito gentil e aprazível em sua obra, sem buscar definir o que a beleza é, pois isso seria muito pouco britânico. Ele nos mostra a moda dos iluministas que a experiência do belo possui fundamentos racionais e existe como uma fonte de conforto para nós. A beleza é uma prerrogativa dos seres racionais. O belo se apresenta para nós e devemos, como fez Graciane, trazê-lo para o centro das nossas vidas. A recompensa por essa atitude é receber o consolo e o alento que o belo pode trazer para as nossas vidas, evitando, se possível, as batidas da polícia e o envolvimento com o tráfico de drogas. que nega esse significado da beleza e que acredita numa completa subjetividade que se resume a uma expressão de gostos ou que acredita que o ser humano tem necessidades meramente funcionais e sensoriais que apareça e afirme que não há dificuldade e desconforto algum em se viver nas nossas grandes cidades cheias de viadutos, que é só uma questão de mindset. Explique também que não há nenhum desconsolo nos locais mais abandonados onde há menos meios de ação para cuidar do que é belo. Em qualquer cidade do Brasil, o cara não consegue nem olhar para o céu sem ver um monte de fio emaranhado oficial do governo que cuida lá da energia. Cheio de sujeira no chão e muro pichado. Mas isso não significa que a beleza seja um sinônimo de ordem, estritamente. Nem tudo que é ordenado é belo. Ou você acha bonito o corredor de um supermercado, por exemplo, com suas pilhas de saco de ração para cachorro. Nem mesmo o açougue de um supermercado, que oferece algo muito mais agradável para o nosso paladar, costuma ser muito belo, embora possa ser esteticamente agradável, aquela beleza mínima funcional. Já as montanhas, as lagoas e as florestas são belas, e a beleza tem presença em si mesma e é reconfortante para nós. Como bem disse o poeta e filósofo Tim Maia, Que beleza é sentir a natureza! Hoje, a gente vive nessas cidades escrotas, moldadas e justificadas por intelectuais e arquitetos escrotos, que consideram o belo apenas uma ideia burguesa, infeliz e injustificável. Ora, porra, se existe algo que tenha uma beleza tão subjetiva ao ponto de absolutamente ninguém achar bonito, é porque não me parece que isso é lá tão subjetivo assim. Isso é objetivamente algo feio, escroto e ruim. A questão aqui não é negar que a beleza apele aos nossos sentidos e que consequentemente existe um certo grau de subjetividade, mas existe também uma universalidade que é inegável. Me mostra uma cultura que não tem as suas grandes obras, que não preste atenção em proporções, harmonia, finalidade. Me acha uma pia de base quadrada numa porra de uma tribo da África. Você não vai achar isso, meu filho. Até a cumbuca com cavidade, tá entendendo? Me mostra uma cultura que não tem um lugar de referência para aquilo que é sagrado, para aquilo que é elevado. Você não vai achar. O subjetivismo radical e mequetrefe é produto aqui, nosso, de senhoritos satisfeitos. E ele vem alçado uma vara de suínos arteiros e fanfarrões ao status de artistas, como é o caso do nosso brito, Romero, o cara que meteu um louco em todo mundo e ninguém falou nada por conta de décadas e décadas em que o debate sobre o belo virou uma conversa pastiche de comadres em que ninguém pode afirmar absolutamente nada sobre a pena de parecer que não entendeu. Não entendeu o que não há para ser entendido, meu filho. Então a pessoa sai aí mentindo sobre o que pensa apenas para agradar alguns colegas ali de nariz para cima. Veja só as celebridades. Muitas celebridades por aí concordam com todo tipo de discurso em que a existência do belo é apenas uma subjetividade. Mas você tenta avaliar qual é a subjetividade da estrela e as suas escolhas são bastante parecidas com o que a maioria considera agradável. Falam muito, mas na prática o que buscam é uma princesinha da Disney, é uma cocota voluptuosa ou a beleza de um sorriso bem cuidado. Tudo isso sempre acompanhado de uma casa com aquele design arrojado e brega, aquele estilo Alphaville barra Miami barra Tigre na Argentina aquele vidro fumê vidro verde a picanha na pedra do design brasileiro como já bem frisou Ed Mota autor também da célebre frase Pipitubi barabibombu Eles gostam mesmo de uma cozinha elegantemente estéreo de onde você espera que vai sair aquela metanfetamina do Walter White mas jamais um leitãozinho apururuca ali feito com amor Eles gostam do que? Um luxo de piscina e por que não? Um jardim do tamanho de uma floresta com aquela grama de campo de golfe repleto de palmeiras e helicônes exóticas cuidadosamente escolhidos por uma empresa de paisagismo onde eles possam ali contemplar o voo do papacu albino por uma natureza sem natura Nas coisas que lhes cabem não vejo sinais de desconstrução sobre o que é belo mas sim uma padronização mecanizada e convencional que transforma essa busca por um consolo tão comum a nós todos em uma mera busca por uma certa conformidade uma sertralina um zoupidem o bom pelo bonzinho como diria o Dostoiévski do meu sonho essa performance sobre desconstrução fica pra dar aquela paletada crítica ali no twitter ou para lançar um voleio com o tu escarpado na entrevista do Roda Viva em casa somos padrão padrão ao ponto de ser cafona então não me venha você me dizer você pra cima de mim você que você foge dos padrões logo você porque não apenas você mas o teu gosto é padrão você a tua vida é padrão a tua namorada é padrão a tua existência é padrão e mais que tudo as tuas opiniões são padrões ou seja tudo isso não passa de uma sinalização de virtude mequetrefe para agradar uma multidão de pomadistas padronizados aliás existir para sinalizar virtudes é a definição do que é ser esquerdista hoje em dia tipo o PC cuqueira gado demais sempre com uma namoradinha ruivinha e novinha tipo essa 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 e essa nem sei se tem alguma que eu repetir porque são todos iguais mas ilustra bem como são esses simplícios que sempre se mostram como rapazes desconstruídos jovens prodígios de trinta e poucos anos membros honorários da tribo dos aquedauanos mas extremamente convencionais em seus apetites ou como por exemplo os Rockefeller que financiam toda espécie de progressismo identitário que busca transformar o homem em um transpapagaio neon de pronomes extravagantes mas você vai ver a família dos caras e é o que? é uma verdadeira festa ali no Overlook Hotel né fantasmas das tradições passadas aterrorizando as famílias do presente com um festival de bigodagens e falando em bigodagem é hora do nosso troféu bigodagem o nosso troféu bigodagem de hoje vai para ninguém menos do que Marcelinho do Champ popularmente conhecido como o cara do pinico nascido na Normandia do Champ cresceu em uma família cult dedicada às mais diversas atividades culturais e culturescas seu avô era pintor e o artista arteiro cresceu rodeado de belas obras de arte lendo bons livros tomando um bom café jogando xadrez e sentindo o cheirinho da terra molhada praticamente um era uma vez de rapariga espiritual do Instagram em um dia nublado em São Paulo menino charlinho do Champ foi um bom aluno não no geral mas especificamente em matemática e em desenho e após ganhar o primeiro lugar numa competição o nosso menino resolveu ingressar nas artes onde flertou com estilos pós impressionistas como o simbolismo de Odilon na academia Julián Marcel comportava-se como o típico estudante de engenharia da UFPE passava o dia na área 2 ali jogando sinuca mas nas horas vagas trabalhava como cartunista a galhofa certamente corria nas veias do nosso menino com o toque de nepotismo o irmão de Marcelinho Jacques que era membro da Academia Royal de Pintura e Escultura Duchamp descolou uma exposição do seu trabalho no famoso Salão do Outono a Augusta Gaulesa uma resposta alternativa e badabauê ao prestigioso Salão de Paris após isso sob influência de um proto-cubismo Duchamp pintou seus nus como o jovem triste no trem essa obra aqui que mais parece um furigo com cãibra é brincadeira existe um hábito conservador de desdenhar de tudo que é moderno mas a verdade é que dá pra até ver que existe algum talento aqui os modernos lá do início do século XX tinham muito claro que pra você transgredir era necessário um certo nível de conquista conquistar uma técnica conquistar uma disciplina conquistar um certo lugar de dignidade pra que a transgressão possa ter uma espécie de legitimidade a tragédia modernista é que quando uma transgressão transgride o suficiente a janela de Overton vai se movendo pra esquerda é o que acontece na nossa época de Pablo Vittar onde a cis-heteronormatividade do ela faz a cobra subir do El-Chan pode ser considerado hoje em dia reacionário e conservador junto ali a banheira do Gugu e o chuveirão do Sabadão Sertanejo símbolos da extrema direita micareteiro do nosso país pois bem levado pelas ideias de Max Steiner que nos leva por uma viagem dialética e utilitária em direção a uma arte focada no próprio umbigo Duchamp vai pintar o grande vidro ou a noiva despida por seus celibatários algo que sempre me fez temer pela vida amorosa desse cara essa igual trip desvairada influenciada por um interesse em matemática e física especialmente por um carré tudo isso vai terminar levando o nosso Duchamp a meter o louco mais sinistro da história da arte o dadaísmo que vai fazer o resto do modernismo parecer até ultraconservador com obras como o hack de secar garrafas olha isso aqui mas parece uma torre de Sauron o bigode na Mona Lisa prenúncio da bigodagem pós-moderna que estava por vir e a famosa fonte quando o cara meteu o louco de colocar um pinico assinado em uma exposição se alguém chegar lá e mijar naquele pinico já vai ser um pouco mais conservador porque pelo menos você está assumindo ali a causa final do negócio arte embuste uma provocação isso é o que acontece quando a ideia de arte pela arte vai longe demais e termina dando a volta para devorar a si mesma mais tarde Duchamp deixou a arte se é que ele realmente participou dela mas é inegável que desde Duchamp a ideia de readymade se espalhou pela terra desolada infestou os museus e exposições do mundo inteiro influenciou bandas de rock até chegavam na tiazinha que faxinava ali a instalação e varreu o lixo que ela não percebeu que se tratava de uma obra de arte a faxineira que varreu o lixo do museu um troféu Carlos Magno por ser uma última centelha de sanidade no ocidente a Duchamp que não está mais aqui para responder pelas consequências do louco que meteu o nosso troféu bigodagem rasta o que você acha sobre o consílio do Vaticano II olha meu filho eu mal consigo passar 10 minutos em estado de graça então eu evito ter grandes opiniões sobre o consílio do Vaticano II por mais que o tecradinho e o violãozinho na missa me incomodem bastante rasta músicas do musical o fantasma da ópera são de boa qualidade olha meu filho todo musical é tão brega quanto uma família brasileira fazendo compra em Times Square arrumei o trabalho perfeito só como bolacha e café quer que eu te indique Rastão olha só se eu puder dizer não para bolacha e para o café né Música 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 Música